Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo Eu sou Marcelo Roque e esse é o canal Tudo Pela Verdade Hoje vamos contar mais uma historinha Vamos ler algumas coisas aqui E vamos confrontar o Deus da Ilude O Deus do Didi Quem é o Deus do Didi? Quem é esse Deus que para dar alguma coisa para alguém Para dar riquezas principalmente Para dar glória neste mundo Esse Deus precisa receber dinheiro É isso mesmo O Deus da Ilude precisa receber em cima do seu altar de pedra Dinheiro para responder as orações Para dar as bênçãos para o seu povo Quem é o Deus da Ilude? Quem é o Deus do Didi? Mais cedo, Didi, mais cedo eu estava vendo aqui Que o cabeça de ovo Ele... Eu não sei se essa mensagem, se essa postagem É de agora Ou se é da outra cegueira anta Tá? Se é da outra cegueira anta Eu não sei Mas eu li algo muito interessante Vi algo muito interessante E resolvi fazer esse vídeo Para confrontar o Deus do cabeça de ovo Sérgio Mangueira Né? E o cabeça de ovo postou a seguinte frase A seguinte frase Antes de tudo Se você só costuma assistir os vídeos Por favor eu te peço Que você também curta ele Tá? Dê o seu like Que você se inscreva no canal Que se você também ainda não ativou as notificações Ative elas Sempre que nós estivermos postando um vídeo Estará aparecendo Para você Tá bom? Comente aí gente Comente também Aqui embaixo Responda O que você acha A respeito do Deus Da Ilude O Deus Do Didi Tá bom? E Aqui o cabeça de ovo Tá sorridente Eu não vou mostrar a foto pra vocês Tá? O cabeça de ovo está sorridente O Sérgio Mangueira Sérgio Mangueira E o Sérgio Mangueira Ele postou o seguinte Dizendo assim Deus abençoe a todos os obreiros E a todo o povo E a todo o povo Estamos seguindo viagem Para a terra santa Em busca De suas bênçãos Deus abençoe a todos os obreiros E a todo o povo Estamos em viagem Estamos em viagem A caminho da terra santa Em busca Do que? De suas bênçãos Bom Não precisa ser muito inteligente Você não precisa ser obreiro Você é membro Não precisa ser muito inteligente Para isso Né? Para raciocinar Aqui na verdade Eles manipulam as pessoas A darem Tudo A darem o seu sustento Em cima do altar E dizem para as pessoas Que vão buscar A bênção Lá Em Israel Lá na terra santa Pois bem Quem é o Deus Da ilude? Quem é o Deus do Didi? É um Deus Que Para te dar alguma coisa Você vai ter que Dar outra coisa para ele Para ele te Responder Para ele te dar um carro Uma casa Para ele te dar um apartamento Para você ter condições financeiras Aqui neste mundo Que Invejáveis Né? Aqui neste mundo Você vai ter que depositar Em cima Do altar deles Ou desse Deus Da ilude Para que você Né? Para que você Receba depois E o cabeça de ovo E mais alguns Bispos Aí Né? Bispos Aí Eles Colocam na cabeça Das pessoas Que Depois que a pessoa Entregar O seu envelope Ou a mão de Deus Dessa vez Eles pegam E vão lá Israel Por causa Por causa Do teu dinheiro Que eles já pegaram Do teu dinheiro Que eles já pegaram Preste atenção Preste muita atenção Se Deus Se Deus Realmente Quisesse O seu dinheiro Se Deus Realmente Quisesse Que você Pegasse E vendesse O seu carro Vendesse A sua casa Vendesse O seu apartamento Vendesse Tudo que você tem Desse O seu décimo Terceiro Eu insisto nisso Porque estamos No final do ano Né? Desse O seu tudo Desse Suas férias Se Deus Quisesse Realmente Que você Fizesse Isso Pegasse O seu dinheiro E colocasse Em cima Do altar Deles Se Deus Realmente Quisesse Eles Iriam Botar fogo Em cima Do altar Com o dinheiro E tudo Preste atenção Com o dinheiro E tudo Nesse envelope Iam apresentar Para Deus Se eles Quisessem Fazer Como era Feito No Velho Testamento Que o respaldo De sacrifício Só vem Do Velho Testamento Não existia Graça De Deus Ainda Pois bem Não é o caso Né? Não vou falar Sobre a graça Agora E No passado Eles Eles pegavam Eles não O sacerdote Pegava Apresentava O sacrifício Das pessoas Matava O animal Queimava O animal E apresentava Para Deus E aquele sacrifício Chegava Até Deus Como um perfume Suave Né? Como um perfume Suave O sacrifício Que era Que era dado Para oferecer A Deus Era levantado Como um perfume Muito gostoso Muito gostoso Nas narinas Do criador Pois bem Se eles Quisessem fazer Raciocine Comigo Você não Precisa ser Ter doutorado Como o Didi Você não Precisa ter Um doutorado Mestrado Mestrado Ser doutor Ser doutor Como o Didi Que Diga-se de passagem O doutorado dele Tanto de Das outras mentiradas Doutorado Diz doutorado Daquilo De teologia Que ele tem Não Lhe Deu A abertura De mente De saber Que eles estavam Indo No Sinai Tradicional Tem que falar Tradicional Não pode ser Não pode falar Monte Sinai Falso Fake Não pode O Didi disse Que eles não estavam Indo no Monte Sinai Fake Estavam indo No tradicional É Tradicional Agora mudou Sabe que Nesse país Nesse mundo O certo É errado E o errado É certo E na instituição Ilude Ilude É ilude mesmo Porque é Para te iludir Não é Monte Sinai Falso Não é Monte Sinai Falso É Monte Sinai Tradicional Olha Olha só O nível De manipulação Manipulação Bom Eu tenho Eu tenho aqui O meu celular E tenho aqui Essa Bíblia Eu chego para ti E falo assim Esse aqui É o iPhone Esse iPhone É grandão Olha aqui Só abrir Que você vai ver É um iPhone É um iPhone Você olha Não, mas esse aqui não é iPhone Ah, mas esse aqui é o iPhone Tradicional Né Tradicional O original É esse aqui O original é esse Mas o tradicional É esse É iPhone também É iPhone Aí você Não Tá querendo me enganar Tá querendo me enganar Com essa comparação iPhone Tradicional E iPhone Original É o que o Didi Tá fazendo com você Você não tá percebendo Ele Ele com seu doutorado Com a sua inteligência Né Que a maior inteligência dele É de enganar as pessoas Com a sua inteligência Ele subiu o Monte Sinai 40 anos E não sabia que era o Monte Sinai Falso Bom Sabemos que ele sabia Sabemos que ele sabia Entendeu E hoje Até hoje Estão te manipulando Até hoje Estão te manipulando Então Eles dizem Que o Deus deles Precisa que você Coloque todo o seu dinheiro Em cima do altar Todo o seu dinheiro Em cima do altar Só que aquele dinheiro É pegado É tirado Aberto Envelope Por envelope Nota por nota Cheque por cheque E é colocado Em cima da mesa Né Colocado em cima da mesa E depois Pra onde? Pro bolso Do Didi Vai pro bolso Do Didi Será que aquela história Que é falada Há muitos anos Que eles falam Eles pegam o dinheiro E dizem assim Deus é justo Vou pegar esse dinheiro E vou jogar pra cima Aquilo que Deus pegar É dele E aquele que cai no chão É nosso É O que dá de entender E você Por ser manipulado Por ser uma pessoa Que Que não sabe Absolutamente nada Da Bíblia Porque tudo que você aprendeu É segundo os ensinamentos Do Didi Né Então Você Vai lá e dá o seu tudo E acredita Que esses homens Vão pra lá Buscar A bênção O Deus Da Irude Você tem que dar dinheiro Você tem que fazer voto Você tem que fazer tudo Pra eles Ir buscar A bênção Lá Em Israel Pra eles E pra lá Aí quando é um voto Mais ou menos É um votinho aí Que Né Pelego Como eles dizem Né Perereca Perereca Você não vai me interpretar mal Eles falam Quando a pessoa É mais ou menos Aquela é um perereca É um conguinha É o que eles dizem Então Quando é um votinho Mais ou menos Você vai lá e dá no altar Eles oram ali mesmo Aí Deus tá ali Pra responder Mas quando é um voto Que você tem que dar Tudo Tudo Repito Tudo Sua casa Suas finanças Seu apartamento Muitas das vezes Seu carro Muitas das vezes Aí Eles usam Essa artimanha Vamos pra Israel A terra santa A terra ungida Vamos lá Buscar a bênção Para o povo Aí As pessoas Acreditam Dão tudo Porque o Bispo Vai pra lá Pra Israel Nossa Quando ele voltar Ele vai trazer a minha bênção Poxa Deus não é onipresente Onipotente Onisciente Deus não está em todos os lugares Por que eles tem que ir lá Pra Israel Porque o Deus Da ilude É mamon O Deus da ilude Eles tem que ir num monte falso Eles tem que ir num lugar falso Mentindo a vida inteira Para as pessoas E quando a pessoa descobre Quando as denúncias Vêm E mostram Ó O monte Sinai Fica na Arábia Aí Se torna O iPhone tradicional E o iPhone original Hum? Isso aqui é um iPhone Gente? Hã? Isso aqui é um iPhone? Isso aqui é um iPhone? Sim Isso aqui Se eu disser pra ti Que é um iPhone Um iPhone tradicional Não, isso aí é falso Isso aí é falso Hã? Isso aqui o que é? Original Então Não existe monte Sinai Original Tradicional E monte Sinai Original Existe monte Sinai falso Mentiroso E o monte Sinai Verdadeiro É o que existe Só que Eles tentam colocar na cabeça das pessoas Tentam, tentam colocar na cabeça das pessoas Que eles não mentiram Que eles não enganaram Que eles foram do tradicional Legal Legal Vamos ver aqui Deixa eu ver Em busca das bênçãos Espirituais E em todos os demais sentidos De sua vida Sábado agora Estaremos de volta Em nome do Senhor Jesus Trazendo Essas Bençãos Olha Trazendo essas bênçãos É E entregando-as Nas suas mãos Olha Esses homens são poderosos mesmo Vão lá pedir pra Deus Abenço Que tu deu os teus carros lá Deus Ele deu o carro Dá dois carros pra ele Deus Ele deu um apartamento Dá três apartamentos pra ele Meu Deus Ele deu todo o décimo terceiro Meu Deus Faça que no ano que vem Ele vem receber Dez vezes o décimo terceiro Que ele deu hoje Faça-me um favor Faça-me um favor O Deus Da ilude É mamão O Deus da ilude Eles tem que ir lá Pra outro país buscar E você Troxa Como um dia eu fui Fico esperando Né Eu vou ler pra vocês aqui Rapidamente Algumas Algumas palavras Bíblicas Que falam sobre a grandeza Do eterno A grandeza Do criador Não no Deus Que a ilude prega Né A grandeza de Deus Não pode ser medida Pois ele é Infinitamente grande Palavras Não conseguem Descrever Como Deus é grande Em poder E em amor Né Não há Absolutamente Ninguém Comparável a ti Senhor Tu és grande E grande É O teu nome Poxa Se Deus é grande Se o nome dele é grande Eu tenho que ir pra outro país Pra Pra Pegar e trazer a benção pro Brasil Como é que eles trazem a benção será? Será que eles trazem a benção dentro de um pacote? Ou eles pegam a benção E colocam dentro de uma mala E despacham a mala pra cá E depois pegam aqui Hã? É o que me vem na cabeça Porque esses homens são tão mentirosos Que é o que me vem na cabeça No bolso que não vai servir, né? No bolso é tanta benção Que No bolso que não vai servir Não vai dizer que Não vai dizer que vai trazer na mão a benção Jeremias 10, 6 Pois o Senhor é grande E muitíssimo digno de louvor Ele deve ser temido Mais que todos Os outros deuses Primeiro Crônicas 16, 25 Ah soberano Senhor Tu fizestes os céus E a terra Pelo teu grande poder E Por teu braço estendido Nada É difícil demais Para ti Jeremias 32, 17 Poxa Se Deus ele Se diz aqui Nada é difícil Nada é difícil demais Para ti Por que que esses bispos aí Esses homens Unchidos Por que que eles vão lá Para Israel Buscar a benção Do eterno Hã? Por que? Porque é uma artimanha Para você dar dinheiro É uma artimanha Para você vender tudo É uma artimanha Para... Eles Forjam santidade Para você dar tudo Tudo Então eu disse Senhor Deus dos céus Deus Grande E temível Fiel A aliança E misericordioso Com os que te amam E obedecem Aos teus mandamentos Nemias 1, 5 Já vou encerrar Tá bom gente? Gritem bem alto E cantem de alegria Habitantes de Sião Pois grande É o santo De Israel No meio De vocês Isaías 12, 6 Se Deus Ele é grande Eu não preciso ir Em lugar nenhum Por isso que Está escrito Quando eu quiser Alguma coisa Eu não preciso pegar dinheiro Eu não preciso pegar Absolutamente nada Vá No teu quarto Em secreto Tranque a porta E fale Com o teu Deus Que te responderá Em secreto Não diz que ele tem que ir lá Pegar dinheiro e dar Ele vai te responder Tudo é possível Aquele que crê Só que na ilude Quando se fala em crê Você crê Então você tem que dar Você crê Então você tem que dar dinheiro Né? Seu santo monte Belo e majestoso É a alegria De toda a terra Como as alturas Do Zafon É o monte Sião Cidade do grande rei Ao único que faz Grandes maravilhas O seu amor Dura Para sempre Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno O Criador de toda a terra Ele não se cansa Nem fica exausto Sua sabedoria É insondável Isaías 40, 28 Gente O vídeo já ficou longo Mas esse é o Deus Esse é o Deus eterno Esse é o Criador dos céus e da terra Você não precisa ir em lugar nenhum Você não precisa dar nada Porque Ele já deu O seu próprio filho Para que você viesse a ter uma vida eterna E esses lobos Cães gulosos da ilude Fazem isso Então o Deus deles Ele vai para outro país Para buscar a benção E trazer dentro da mala Despachada Né? Agora o Deus verdadeiro Não precisa de nada disso Ele quer o teu coração Ele quer a tua alma Ele quer a tua vida Ele quer Que você obedeça a Ele Mas obedecer não é dar dinheiro para ninguém Tá bom? Deus abençoe a sua vida Um forte abraço E Até o próximo vídeo Cabeça de ovo Para de mentir Para os obreiros E para o povo Até o próximo vídeo Gente